Olá amigos, meu nome é Tiago e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Aqui há muitos meses eu trouxe para o canal um difusor de óleos essenciais que também servem de um humidificador da Xiaomi, ou melhor, da Viomi, que é uma submarca da Xiaomi. E hoje trago-vos para o canal um difusor também, mas da marca Blitzwolf. Amigos, antes de continuarmos, já sabem, se vocês quiserem descontos para este artigo ou outros artigos do género, vocês passem aí nos meus canais, tanto no Facebook como no Telegram e comecem desde já a poupar. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos então um difusor de óleos essenciais, ou melhor, é um humidificador onde vocês podem juntar umas gotinhas de óleos essenciais para também performar a vossa casa. Como já puderam ver, este aqui é da Blitzwolf, a caixa tradicional verde e branca. O modelo é o BWFUN 3 e é um difusor Smart. Já vamos ver mais sobre isso, entretanto, vamos fazer aqui o unboxing. Portanto, aqui na caixa temos o difusor e aqui o adaptador de corrente com tomada europeia. E depois, claro, o também tradicional manual aqui da Blitzwolf com inglês, espanhol, italiano, etc. Olhando para o difusor, temos então aqui uma parte superior e inferior com um aspecto plástico a imitar a madeira, com um aspecto assim muito clean, muito zen, bonito. Esta parte em plástico dá também uma espécie de candeeiro, luz de presença. E depois aqui na frontal temos os botões de para ligar ou desligar o difusor e também para controlar a duração que nós queremos que ele trabalhe. Portanto, dá para ir de 1 a 1, 3 ou 6 horas ou então sempre ligado. Depois temos aqui outro botão para controlar a cor que vai dar aqui no candeeiro. Portanto, este aqui é um candeeiro RGB. E depois aqui o último botão para controlar a intensidade da água que sai aqui do difusor. Podemos pôr isto aqui a libertar a água com uma determinada velocidade, chamemos-lhe assim, mais rápida ou mais lenta. E depois aqui na parte de trás apenas o local onde nós inserimos aqui o carregador que fica nesta posição para que nós possamos colocar aqui na nossa mesa, na nossa secretária e não estar aqui o cabo também a fazer pressão e a desequilibrar aqui o difusor. Para isto funcionar precisamos, claro, de água. Portanto, nós abrimos aqui esta tampa, colocamos a água aqui no interior e este difusor leva 400 ml de água, o que é uma grande vantagem comparando com, por exemplo, o difusor da Xiaomi, que se não estou em erro era 200 ou 250, é quase o dobro ou até o dobro da quantidade de água que o outro difusor leva, o que quer dizer que ele vai conseguir trabalhar durante mais horas sem vocês terem que reabastecer. É claro, se ele ficar sem água, depois vocês recebem aqui uma luz vermelha a dizer que não tem água e obviamente ele para de trabalhar. Vocês também colocam aqui na água as gotinhas de óleos essenciais. Atenção, não coloquem demasiado, senão o cheiro também vai ser demasiado forte. Coloquem apenas uma ou duas gotas e depois se vocês acharem que querem um cheiro mais intenso, vão adicionando pouco a pouco. Em relação aos óleos essenciais, muita gente pergunta onde é que pode comprar. O que eu recomendo é vocês recorrerem a lojas da especialidade. Vou dar aqui um exemplo, por exemplo, da Rituals ou da Natura. E experimentem então os óleos no local, porque se vocês comprarem numa loja online sem experimentar, correm o risco de o cheirinho, o perfume que o óleo vai deixar, não ser de vosso agrado e depois é complicado devolver, ficam ali com aquilo parado. Portanto, eu recomendo sempre vocês irem a uma loja onde vocês possam experimentar o perfume do óleo essencial antes de o utilizar. Portanto, nós deitamos então aqui a água, depois colocamos aqui a nossa tampinha e obviamente temos que ligar aqui o difusor à corrente elétrica. Neste momento ele está ligado à corrente e se nós carregarmos aqui no botão principal e a liga fica ali automaticamente selecionado com uma hora de duração. Podemos então circular para matê-lo sempre ligado, por exemplo, ou então apenas 3 horas, 6 horas. Depois neste botão controlamos também a luz aqui do candeeiro. Portanto, vamos alterando aqui ou alternando entre as cores que ele consegue reproduzir e se fizermos aqui um long press ele desliga a luz do candeeiro. E depois o botão aqui do lado direito controla aqui a quantidade de água que evapora ou a velocidade com que a água aqui evapora. Um contra que este difusor tem é que em relação ao da Xiaomi faz algum ruído, não é um ruído muito intenso, se estiver aqui num local, numa mesa ou numa secretária que vocês estejam a 3, 4 metros não vos vai afetar, mas de facto ele faz aqui algum ruído que é uma ventoína que tem aqui na parte inferior que faz com que aqui o vapor saia pela parte superior. A grande vantagem deste difusor, comparando também aqui com o da Xiaomi que eu trouxe anteriormente, é que este é um difusor smart, ou seja, nós podemos controlar não só através destes botões, mas através aqui da app da Blitzwolf. Vocês podem utilizar a app da Blitzwolf ou a app Smart Life. Eu recomendo vocês utilizarem em vez da app da Blitzwolf, utilizarem a app Smart Life que permite mais integrações, vocês podem adicionar dispositivos não só da Blitzwolf, mas também de outras marcas e depois fazer aqui automações entre eles. Temos aqui a app instalada, nós podemos aceder aqui ao difusor e depois podemos controlar, ligar e desligar. Controlar também aqui a velocidade de vapor que sai aqui do difusor e também ligar aqui o LED e controlar a cor que nós queremos que ele trabalhe. Também podemos definir horários para ligar e desligar aqui o difusor. Outra vantagem também aqui deste difusor da Blitzwolf é que vocês têm integração com a Alexa e podem usar a Alexa para ligar e desligar aqui o difusor ou controlar a quantidade de vapor que sai dele. Infelizmente ainda não dá para controlar a cor do candeeiro que vocês querem escolher. Portanto, amigos, vantagens deste difusor em relação ao da Xiaomi, ao Viomi que eu trouxe anteriormente. A quantidade de água que nós podemos colocar, portanto 400 mililitros de água é bastante água, dá para ele estar a trabalhar aqui o dia todo sem vocês se preocuparem em ter que voltar a colocar água. O facto de permitir integração inteligente tanto com a aplicação Smart Life como o Alexa. A nível de aspecto não vou discutir, há pessoas que gostam mais do aspecto ali do Viomi, há pessoas que gostam mais do aspecto aqui da Blitzwolf, é um aspecto muito pessoal, não vou entrar aqui em comparações. E depois, outra das grandes vantagens é o preço. Este difusor da Blitzwolf é um bocadinho mais barato que o da Xiaomi, é muito barato comparando com difusores que estão, por exemplo, à venda nas farmácias ou outras lojas de especialidade, é um preço muito baixo mesmo, como sempre aí na descrição. Eu deixo-vos o link onde vocês podem adquirir e também ocupando desconto, o que faz dele aqui uma proposta muito interessante com um preço muito aliciante. Amigos, não há muito mais a dizer, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixarem aí o vosso like, subscrevam o canal quem ainda não fez, carreguem no sininho para receberem a notificação do meu próximo vídeo. Já cheguei aos 6 mil subscritores, uma meta impressionante. que eu nunca esperava chegar em pouco mais de 2 anos. Portanto, obrigado a vocês todos. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais e de resto, como sempre, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Fiquem bem e vemos-nos numa próxima.